Música Depois do relato dos momentos mais dramáticos da sua vida em A Mais Alta Solidão, João Garcia lança um novo livro para a satisfação dos seus fãs. Mais Além, depois do Everest, é um testemunho pessoal do opinista português que contempla a força de vontade que se tem para ir mais além. Esta nova obra de João Garcia é inteiramente dedicada ao seu amigo Bruno Carvalho, que faleceu durante a última expedição ao Xishapangma no Tibete. Quando queremos, conseguimos ir mais além, conseguimos superarmos a nós próprios, conseguimos voltarmos a erguer o estado, conseguimos ir mais além. Em junho deste ano, João Garcia parte num novo desafio, alcançar o clube do famoso K2, situado na Cordilheira dos Himalaias e com 8.611 metros de altitude. Para esta ascensão, o único português a subir o clube no Everest afirma que não vai levar nenhum compatriotas na sua equipa. Não que os alpinistas portugueses não estejam, se calhar, já com o mínimo de experiência. Estes alpinistas são amigos, amigos muito chegados. Fizeram parte de um grupo que eu ajudei a crescer. E eu considero a minha equipe, só que achei que não era prudente levá-los neste trabalho hoje. Sendo a humildade e a modéstia os principais valores que defende, João Garcia tem como filosofia de vida que com trabalho tudo se consegue, lentamente, mas de forma segura. Há pessoas que às vezes me surpreendem com aquele termo, e isso é uma grande sorte. Eu digo, isto não tem nada a ver com sorte, tive que trabalhar muito para ter esta sorte. Isto é trabalho. E é muito bom realmente nós vermos o nosso trabalho árduo, recompensado. João Garcia afirma que o excesso de confiança é perigoso. Siente a possibilidade de não voltar na próxima expedição, acredita que vale a pena os riscos que corre para fazer o que mais gosta. Viver sem o alpinismo é para si uma doença. Eu tenho uma grande necessidade de partir para a montanha, frequentemente. Eu conheço pessoas que vão para a montanha comigo e ficam doentes. Eu acho que fico doente se eu não for para a montanha. Em aberto ficou a possibilidade de sair um novo livro da expedição OK2, se esta for bem-sucedida.